São Gabriel Portões, esta é a fábrica. Aliás, é muito grande a fábrica, não é? São mais de 5 mil metros quadrados para proporcionar para os funcionários espaço suficiente para que ele possa trabalhar à vontade e garantir a excelência do produto para você, cliente. Vamos falar daí. Você está comprando o produto direto com o fabricante que tem absoluta convicção do que ele está fazendo. São mais de 20 anos de experiência. O que você quiser em Portões, tanto para uma área muito grande, ou só para a sua casa, você vai ligar, a equipe vai até o local, faz a medida, faz o desenho, projeta junto com você, né? Com toda certeza. E seja ele na área comercial, residencial ou industrial. Portão basculante, deslizante, pivotante, articulado. Pode ser só madeira. Em madeira, em aço tubular, em chapa, em tela, enfim, o portão que você idealizar. Olha, você já deu uma ideia de portão de madeira. Eu quero saber esse portão agora. Imperdível. Um portão em tubo na vertical, ele vai sair para você a partir de R$127,40, ou metro quadrado colocado. Bom, ele já deu o preço. Agora eu vou te apresentar o Luiz, que é o diretor comercial. Tudo bem, Luiz? Como é que funciona? É a tua equipe que vai até o local, o pessoal treinado para tirar medidas, para dar palpite até na obra? Como é que funciona? A nossa equipe é de 18 técnicos. Correto. A gente liga para nós, nós mandamos o técnico até o cliente, uma equipe totalmente preparada para atender o cliente na sua residência. Ele falou um preço, R$127,40, do tubular. Para negociar, como é que é? Tem um desconto? Isso, toda a nossa tabela está com 15% de desconto para pagamento em duas vezes. Dois chequinhos. 15% de desconto e ainda dois chequinhos? Dois chequinhos. Olha, essa promoção vai durar muito tempo ou não? Isso foi o sucesso da semana passada, o Luiz está repetindo essa promoção para dois chequinhos, não se esqueçam disso. Sou Marezinho, tem na Avenida Heitor Penteado, 2096. Tem na Cidade de Neymar, Avenida CUPEC, 2623. Santo André, na Avenida dos Estados, 2.121. E Vila Carrão, Avenida 19 de Janeiro, 679. Esta loja abre todo domingo, das 9h às 17h. É só ligar. Ligue grátis. 0800-16-3166. São Gabriel. É o seu portão, vem.